Oi gente, tudo bem? Comigo tudo bem, na graça de Deus, obrigada. Bom, tá chegando o Natal e vocês sabem que quem cria conteúdo e gosta de produzir alguns tipos de conteúdo, a gente precisa se antecipar para algumas coisas. Então, aqui é onde geralmente a gente deixa a árvore de Natal em casa. Quando não está a árvore de Natal, então eu coloquei aqui, né, essa plantinha, essas coisinhas que estão aqui, os quadrinhos e os livros, tem algumas coisas aqui embaixo, ó. Então, eu decidi já tirar essas coisas por aqui e trazer a árvore para cá, montando somente a parte da árvore mesmo, a parte verde e já deixar aqui. Nós pretendemos começar a enfeitar mesmo a árvore depois de finados, porque na minha cabeça eu preciso fazer isso. Então, na verdade, ainda não é época de montar a árvore de Natal, mas como a gente produz conteúdo e o tempo, às vezes, é um tanto escasso, a gente precisa trabalhar com o tempo bem para não perder alguns momentos e também aproveitar o tempo que a gente tem. É preciso, então, a gente começar já a montar algumas coisas. E aí, os detalhes que vai ficar para deixar a árvore mais, assim, vistosa com os frutos, né, que são as bolinhas e todos os ornamentos, a gente deixa para um outro momento. Já escreve aqui para mim quando é que você tem o hábito de montar a árvore de Natal. Você monta a árvore bem antes ou você costuma montar ali perto mesmo do Natal? Quando eu morava na casa do meu pai e da minha mãe, a gente gostava de montar a árvore também bem antes. Era uma árvore tão simples, gente, ainda com aquele papel iluminado, sabe? Mas a gente amava fazer, amava juntar ali a família para poder passar aqueles momentos juntos e pensar sobre as coisas da vida, sobre a nossa relação em família, sabe? Aproveitar aqueles momentos juntos era muito bom. Então, geralmente, eu monto a árvore em novembro mesmo, com todos os ornamentos. Já montei em dezembro, comecinho de dezembro. E estou espichando ali até meu aniversário, aniversário de casamento, meu e Dudu. É 12 de janeiro. E aí só desmonto no dia 13. E agora a gente está montando a árvore em casa e também na casa da minha sogra. Estou dando uma ajudinha lá, mas eles também já estão se virando para montar lá também sozinhos. E é muito lindo, sabe? Esse momento em família que a gente passa ali repensando sobre Jesus, sobre essa magia do Natal que envolve todo mundo. A gente não precisa esperar chegar o Natal para fazer essa magia acontecer, tá? Mas se ela está ali, é para dar uma ajudinha para a gente, né? Gente, olha que maravilha. Até voltou, voltou a passar a Morgana e a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Estou aqui dando uma olhadinha, olha. Ah, que gracinha, gente. Bem pouquinho, porque se não dá direitos naturais. Ontem eu fui à missa de Nossa Senhora Aparecida, ou seja, estamos em outubro. E foi maravilhoso. Foi eu e meu esposo. Vou passar aqui também algumas imagens, né? Para iniciar esse vlog. E que maravilha, gente. Então é muito bom, assim. Coração repleto de alegria que a gente dá início a esse vlog de Natal. Então eu vou pegando as coisas e vou gravando algumas imagens aqui para vocês, tá bom? Obrigada por me acompanharem. Enquanto eu estou aqui organizando as coisas, gente, eu estou assistindo o Santo Flow. E quem está lá é o irmão Samuel da Fraternidade São João Paulo II. Olha ali. E ele está contando a história de como ele compôs a música Terra Seca. E falando ali que não foi dele. Que tem gente que fala assim, ele é da Fraternidade São João Paulo II. São cantores também. E aí ele está contando como foi. Só que ele falou assim que não foi só ele que compôs. E sim foi com a ajuda do Espírito Santo. Que lindo isso, né? Ele está colocando ali realmente nas mãos de Deus o que é que aconteceu. E eu acredito que é muito verdade mesmo. Porque Deus faz essas coisas, né, gente? Então, que lindo marcar esse momento aqui e registrar. Porque é muito bonito saber como é que as coisas se desenvolvem, né? Deixa eu continuar aqui que eu estou devagar, hein? Gente, ó, terminei de preparar esse primeiro momento aqui de abrir, né, os galhos da árvore. E aí depois, quando o meu esposo puder, eu vou pedir pra ele já colocar o pisca-pisca. E antes dar uma organizada aqui de novo nos galhos, porque ele gosta de ver esses detalhes. Então, eu acho legal deixar pra ele também participar um pouco desse momento, já que eu decidi aqui antes dele fazer essa primeira montagem aqui da árvore da parte verde. Gente, eu estava aqui terminando de dar uma organizada. E aí eu fui lá buscar o pisca-pisca. Que eu falei pra vocês, né, que meu esposo depois vai colocar aqui na árvore. Talvez a gente não vá acender, né, só pra já adiantar, igual eu disse, pra vocês. E aí, pra finalizar aqui um pouco dessa nossa conversa, eu estava rezando aqui o Terço da Misericórdia, às três horas da tarde, com a Canção Nova. E fui intercedendo, fazendo os meus pedidos, né, até aproveitar esse momento que eu estou aqui montando mesmo a árvore, né, pra dar um sentido aqui pra esse momento. E aí eles leram no Diário da Santa Faustina, a passagem do número 1310, que falava sobre o desânimo que ela sentia ao acordar. Gente, muitas vezes eu sinto, sabe? E eu fiquei pensativa, assim, às vezes a gente acha que, é, ah, gente, ser humano, quantas falhas a gente tem nessa vida, né, e sentir esse desânimo ao acordar. Parece que é falta de agradecer a Deus, né, e pode ser realmente, mas cada um sente a vida de uma forma e sabe o que acontece, né, e nem a Santa, que era uma pessoa, assim, sei lá, tão abençoada por Deus. Eu imagino que quase sem pecado, porque eles viviam aquela retidão a Deus, ela ainda assim sentia esse desânimo, sentia não só o cansaço bater, mas também, às vezes, a falta de alguma coisa, sei lá, algum discernimento maior pra viver a vida, e ela não entendia por que ela sentia tanto desânimo. E ela encontrou força maior na Eucaristia, né, no corpo de Cristo. Então, ela se lembrava de Deus, da Eucaristia, de Jesus, e ganhava um pouco mais de ânimo. E até me incentivou, que motivou, nas minhas faltas de ânimo pra vida. E quis compartilhar aqui com vocês esse momento, porque eu acredito que não acontece só comigo. E às vezes a gente fica lá, nossa, como eu sou horrível, nossa, como eu sou ruim mesmo, porque eu tô desanimada, sendo que eu deveria estar animada, agradecendo, só agradecendo, e só agradecer, como dizia o Padre Orides, que eu conheci. Mas a verdade é que a gente sente mesmo. Mas o importante é a gente se esforçar e fazer as coisas acontecerem na medida do possível. Cada um sabe o que acontece na vida de cada um. Então, é importante a gente pensar assim e elevar o nosso pensamento, nosso coração mesmo, nossa mente, a Deus, e pedir a Ele também força. Que a alegria do Senhor também seja a nossa força, pra que a gente possa seguir. E eu fiquei tão feliz, porque pelo menos eu dei um sentido maior a essa minha arrumação da parte verde da árvore, ainda sem os ornamentos, mas que eu possa me lembrar desse dia também e me sentir contente, sabe? Porque embora os meus desânimos, eu encontrei ânimo na esperança também do nascimento, né? Aqui, dos frutos que logo virão. E do sentido maior do Natal, que é o nascimento de Jesus, poder compartilhar com vocês. Então, logo mais, eu vou pedir pro meu esposo dar outra arrumada aqui na árvore, se ele puder, e a gente coloca o pisca-pisca também. E aí, aos poucos, vou trazendo aqui pra vocês a arrumação da árvore e até a finalização, pra gente poder fazer os conteúdos de Natal. E não só, né, gente? Antes de fazer os conteúdos, eu sempre amei. Tem outros vídeos aqui no canal sobre o Natal, inclusive vlogs com a família e tudo mais. Então, acho que vale a pena a gente parar aí e olhar aí, que vai ser muito bacana. Outra coisa que eu tava vendo aqui na TV enquanto eu arrumava por aqui é o vídeo, o canal da Morgan Long. Não sei se vocês a conhecem, ela é uma moradora dos Estados Unidos, lá em Portland, Oregon. Acho que é assim que fala. Gente, ela é uma graça de pessoa. Eu conheço a Morgan há algum tempo. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Olha lá dentro. A Morgan é uma graça de pessoa, gente. Ai, gosto muito dela. Ela também fala sobre livros. Ela fala também sobre o cotidiano, a vida dela. Ela é ilustradora. Tem coisas lindíssimas lá no canal. Eu já acompanho a Morgan há algum tempo e eu sempre fico assim, impressionada. o quanto essa garota que é americana é tão amigável. Eu fui ler um pouquinho mais sobre Portland, lá em Oregon, nos Estados Unidos. E de fato, gente, uma das coisas que mais destaca as pessoas lá é por serem amigáveis. Então, tá explicado. Porque eu nunca vi uma americana tão brasileira quanto a Morgan. Eu sempre acompanho as estreias dos vídeos dela pela internet. E é exatamente isso. Eu já falei pra ela. Ela me chama de irmã. Ela me chama de irmã porque ela já veio aqui no Brasil passear algumas vezes. E ela sabe que eu sou aqui do Brasil porque eu já falei pra ela. Então, ela sempre fala assim que eu sou a irmã dela. Me chama de irmã. Acho que o pessoal, os amigos dela, né? Ensinaram ela a falar assim. E aí, ela também me chama de irmã. Uma gracinha, né? E já conheci outros americanos porque eu trabalhei em uma época também numa escola que recebia pessoas de intercâmbio. Também tem uma amiga chamada Camila que é professora de inglês. Ela já apareceu aqui no canal. E por ela também conheci outros americanos. Já trabalhei numa escola de inglês que vendia curso de inglês também. Então, tinha mais contato ainda com essas pessoas. Para isso, já conversei por chat, né? Na internet com americanos também. Então, eu tenho um pouco de contato com esse universo aí de outro país. E acho muito bacana. E conheçam lá o canal da Morgan que vocês vão gostar, tá bom? Ele é totalmente em inglês, mas tem a legenda, de repente, em inglês que pode ajudar vocês. E também é bom treinar o inglês. E sem contar que a Morgan é uma fofa. Vocês vão amar conhecê-la mesmo. Ela é uma pessoa totalmente amigada. A Morgan também é conhecida pela área verde e cafés. É uma cidadezinha muito bonita. Um dia eu quero conhecer. Morgan, esse dia você vê esse vídeo eu quero deixar o meu super abraço pra você, viu? Você é uma pessoa muito carinhosa, gente. Dá vontade de ser amiga dessa menina assim, sabe? No dia a dia. Muito bom mesmo. Oi, gente. Tudo bem? Tô aqui com o meu esposo. E a gente vai só dar uma ajeitada, igual eu falei pra vocês. Hoje é domingo. E a gente tá aqui, vai dando uma ajeitadinha e vai colocar o psica-pisca pra terminar de fazer essa primeira arrumação da árvore. Diz um oi aí, Du. Faz assim. Assim, ó. Ali, não tá aparecendo. Dá um oi. Ele é tímido. Gente, olha só. A gente tava aqui vendo a árvore e aí a gente acabou percebendo que a luzinha é vermelha, né, Du? Não tava... A luzinha é amarela, não tava acendendo. Não, é vermelha e amarela, acho. As duas. Então, acho que a gente vai ter que comprar uma a outra, porque não tá dando certo mesmo, não. Tá bem fraquinha. Olha. Não tá aparecendo muito as outras. Mas a gente já vai providenciar então, né, porque não dá pra ficar assim. Parece que só tá acendendo a verde, a azul e só. E tinha que acender qual a outra? Amarelinha e vermelha ou só? Amarelinha e vermelha. Ah, então queimou as duas. Aí eu tava ali com aquela outra luzinha tentando fazer o fundo, ó. Mas esse geralmente fica roxinho nos vídeos que a gente grava. E... Então tá, né? Vamos pra saga das luzinhas aí de Natal. Bom, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado neste vídeo, nessa arrumação da árvore. Logo mais a gente se encontra em outros conteúdos de Natal por aqui, tá bom? Obrigada, Du, pela companhia de você. Tchau! Um super abraço e até mais. Ah, lembre-se de curtir e se inscrever nesse canal, hein? Até mais. Tchau! E aí